Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo, sou do canal do Digão, tá? Hoje vim passar para vocês aqui um aparelhinho que eu comprei, achei muito interessante, tá? Que é um umidificador, tá bom? Ele é muito bacana, ele é decorativo, eu achei ele muito legal, muito interessante e também serve como um abajur, tá bom? Então hoje eu vim trazer para vocês aqui esse lindo umidificador, ele é muito bonitinho, ele representa uma lâmpada, ele vem com um coqueirinho, vem com as pedrinhas também no fundo e ele fica boiando, olha lá o coqueirinho, ele fica boiando, bonitinho, muito interessante, viu? Aqui para tirar é bem fácil, puxou, ele saiu, tá? Aí você completa com água, tá bom? É bem facinho de ligar ele Colocou água, você consegue travar ele aqui, ó, travou bonitinho, certo? E ele é ligado, ele não é a bateria, tá? Ele é ligado na tomada, tá bom? Então aí ele tem aqui a entradinha para esses cabinhos de celular comum Ele encaixa aqui e vai lá na tomada, tá bom? Agora eu vou ligar aqui para vocês, para vocês dar uma olhada nele O interessante dele, ó, que ele trava assim, para cima e ele tem esse modo também, ó, que ele trava lateral, olha lá Tá vendo? Olha como fica bonitinho, muito legal, tá bom? Então vamos lá Então, vou pegar aqui a pontinha, ó, isso daqui é do meu celular, ó, ele mesmo, quando você comprar Ele não vai vir com o cabinho, tá? Ele não vem com o cabinho, o cabinho você utiliza do seu celular comum, né? Ele só vem mesmo a parte da lâmpada em si, tá bom? Só essa parte inteira, a parte do cabinho não vem Ele é bivolt, né? Então pode colocar 110, 220, tanto faz, não tem problema Vamos ligar ele aqui, ó, colocou ele aqui, ó, encaixou, ligou na tomada Tá ligado, né? Agora, eu vou ligar ele, primeiramente, vamos ligar ele no jatinho do umidificador, tá bom? Pra vocês verem, tá? Eu vou deixar ele meio de lado aqui, pra gente ver se a gente consegue visualizar Aqui em cima, ó, na parte superior aqui, ó, ele tem esse botãozinho, deixa eu tentar focar Focou, aí, ó, ele tem esse botãozinho, ó, você apertou uma vez, ó Olha lá, ele já ligou Tá vendo? Ó Ele já ligou, é um arzinho, um arzinho bem gostoso, olha Muito bom isso daqui, né? Pra quem tem bronquite e tal Nesse tempo seco, né? Tempo muito seco e tal É gostoso pra caramba você ligar do lado da cama e deixar esse arzinho jogando, tá? É, o que eu li a respeito, vou deixar até ele funcionando aqui, ó Tá? O que eu li a respeito é que essa, se você encher essa lâmpada aqui, ó Encher ela, você pode deixar, é, até seis horas ligada, tá? Então, você coloca aí a noite, né? A noite, tipo uma meia-noite mais ou menos Dá seis horas da manhã, né? Ela esgota toda a água aqui, tá bom? Então, é isso aí Então, é durante seis horas você consegue manter ele ligadinho aqui, ó Tá bom? Interessante também, eu acabei lembrando agora É, tem gente que tá fazendo o quê? Tá colocando aqui dentro É... Aquele produtinho que espanta pernelongo Interessante, porque se você pinga duas gotinhas Duas ou três gotinhas daquele produto aqui dentro Ele vai soltar esse arzinho com esse cheirinho pra espantar pernelongo É muito bom pra lugares que tem muito pernelongo, muito mosquito Tá bom? Até mesmo pra dormir, né? É chato pra caramba ficar aquele barulhinho de mosquito na orelha Então, com isso aqui ajuda um pouco, tá bom? É... Bom, então vamos pro abajur, tá bom? O abajur, eu vou... Primeiramente eu vou ligar ele, tá? E aí depois eu vou apagar a luz aqui E vamos ver se a gente consegue focar com a minha câmera No escuro, como é que ele fica Então, pra funcionar aqui, ó É só você segurar, tá? Você apertou segurando, ó Pronto, tá? Ele vai ficar mudando de cor Ou você pode ir clicando, ó Se eu for clicando aqui, ó Ele vai mudando de cor, ó Tá vendo? É... Agora vamos desligar aqui Essa daqui que eu deixei Ela vai mudando todas as cores Ela vai desde verde, azul, vermelho, roxo, amarelo Tá bom? Eu vou apagar a luz aqui Deixa eu deixar ele mais de lado aqui Pra ficar melhor pra visualizar Ó, tá um amarelinho Luz acesa Luz apagada Ó lá Olha só como fica lindo Esse abajur Lindo, olha Aí Pode deixar ele de pé também Se você quiser Se você achar interessante Né? Olha só Eu achei muito bacana isso aqui Certo? E não gasta nada de energia Ajuda em muito E não gasta nada Tá certo? Então deixa eu acender aqui novamente Pra desligar Então, olha lá Agora mudou pro azulzinho Olha que azul bonito Agora pra desligar Segura Novamente Pera aí Aí Segurou Clicou uma vez Ele liga o arzinho Novamente Tá bom? Então aí Tá funcionando Bonitinho Ó Achei muito interessante isso aqui Trazer pra vocês Tá bom? Então é isso aí pessoal Se você não é inscrito no canal Tá? Se inscreva aí Porque sempre Quando eu comprar alguma coisa Na internet Que eu achar muito interessante Passar pra vocês Eu vou estar apresentando aqui Os vídeos Tá bom? Então se inscreva Curte E compartilha Beleza? Valeu pessoal Abraço Tudo de bom aí Valeu